Eu quero começar a live de hoje falando de duas coisas. Primeira que vocês, durante o dia, me mandaram mensagem mostrando o aumento das motos da Honda. Eu e vocês, vocês já sabiam que ia haver aumento. O dólar tá baixando, olha que engraçado, o dólar tá baixando, mas a moto aumentou. Só que o valor das motos, ele não é baseado aqui no Brasil, e aí vamos falar de Brasil, tá? A gente não tá falando de fora do Brasil não, tá falando do Brasil. O valor das motos aqui no Brasil, ele não é baseado somente no valor do dólar. Tem outras variáveis que entram nos valores das motos e no aumento. Hoje, as seguintes variáveis, e eu vou falar das que eu imagino, mas, gente, tem muito mais variável que aumenta o preço da moto. E, claro, quem sabe disso são as montadoras, né? É o corpo lá dos engenheiros, lá do pessoal do financeiro, do... Todas, toda instituição montadora, empresa, sabe, com o grupo de... O conjunto de setores, eles vão avaliar e vai ver o impacto disso no preço da moto. Hoje, o fator primordial é pandemia. Pandemia, vendo no macro. Pandemia não acabou, a gente ainda não tem pessoas vacinadas no Brasil, a gente não chegou nem na metade dos vacinados. Eu sei que vai ter gente dizendo, ah, mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Tem a ver porque o mercado está arrefecido. O mercado está parado, existe ainda um receio de mais um lockdown e da terceira onda, que dizem que é a terceira onda, mas eu acho que a gente não saiu nem da primeira. E existe aí muito medo, muito receio de ocorrer mais um lockdown ou outro lockdown, mais de um lockdown até dezembro. E nós estamos falando agora em junho, hoje é dia 1º de junho de 2021. Existe aí um receio do mercado de termos mais lockdown, por causa desta terceira onda. Dessa cepa aí, que chegou ao Brasil, da cepa indiana. Que a gente ainda não sabe como é que ela vai se comportar aqui no Brasil. Visto que a cepa, se não me engano, é inglesa, ela não vingou aqui no Brasil e imperou a cepa do pessoal lá da Amazônia. Do Amazonas, a cepa de Manaus. E assim, pessoal, peço desculpas ao pessoal de Manaus, porque o Ministério da Saúde até orienta a não falar cepa de Manaus, cepa de tal lugar, porque isso gera uma certa discriminação. Mas eu estou só falando a título de identificação, tá? Mas não a título de preconceito nem nada do tipo. E um grande beijo a todos de Manaus aí. Mas é só para contextualizar. E a cepa daqui do Brasil, a cepa brasileira, ela vingou. Ela prevaleceu aqui no Brasil e por isso alguns estudos dizem que talvez uma cepa estrangeira, ela não perdure aqui no Brasil. Ainda não sabemos, eu espero que não perdure. Mas pandemia hoje é o fator primordial que causa o aumento de motos. Está tudo retraído. E aí a gente vai para a falta de insumos, peças, componentes. Eu li uma matéria que a Intel, a Intel, fabricante de semicondutores, de processador, microchip, a Intel disse que com a pandemia, vocês entendem que eu tenho que interconectar tudo, muita gente que é ansiosa vai dizer, fala logo, pô, você está contextualizando. Então, aqui não é lugar para você. Porque aqui eu tenho que contextualizar tudo para poder dar base à minha argumentação. E aí quem for ansioso, vaza, desliga, muda de canal, tchau. A Intel afirmou que de acordo com a pandemia, as pessoas, por causa da pandemia, as pessoas ficaram isoladas, ficaram mais em casa e usaram mais os meios de comunicação remoto. Celular, computadores, internet, tudo agora é remoto, tudo agora é à distância, o trabalho, o home office, então houve um boom, boom de utilização de aparelhos eletrônicos que utilizam de microchip, microprocessadores, laptops, computadores em geral, celulares, etc. Tudo isso por causa da pandemia. Houve esse boom e eles não deram conta, a indústria de semicondutores não deu conta da produção. E eles alegam que vão levar anos, anos, para tentar equilibrar a balança de entrega desses microchips, para equalizar, equalizar, tá? Anos. Eles não disseram quantos anos, tá? Essa matéria está aí, é só procurar no Google, bota Intel, microchip, pandemia, entrega de microchips, só procurar, tá? Eu vi essa notícia ontem. E esse déficit, ele gera essa falta de produção dos veículos. Quem não sabe, também é só pesquisar, aí tem várias fontes, tem vários veículos aí, apresentando que a fábrica da Honda, inclusive de carros, parou. A fábrica agora da Yamaha parou, de 3 a 12, de maio, agora mês passado. Pararam porque não tem insumo. E eu acredito que a Honda Brasil, eu espero que não, tá? Mas eu acredito que eles também parem de novo. Eu acredito que eles não vão aguentar, não. Mas eu espero que não. Eu não estou torcendo, tá, gente? Mas eu acho que não vai aguentar. Vai ter que dar uma segurada. Porque não vão conseguir entregar. A não ser que eles realmente consigam algum fornecedor que entregue esses insumos para que eles consigam manter a produção. Porque a demanda é grande e a produção está diminuindo. Eles não estão conseguindo dar conta. Então, a Intel alega que microchips, semicondutores, eles não dão conta e que vamos ter aí problemas para poder ter equipamentos. Isso gera o quê? Quando tem escassez de produto, aumenta o preço. Então, aguardem iPhone custando 20 mil reais. Em dois anos. Vai ter otário pagando... Gente, vai ter. Sempre tem um otário pagando 20 mil reais no iPhone. Vai ter, gente. Vai ter gente pagando iPhone. Hoje, iPhone já custa um carro usado, velho. Mas vai ter gente comprando iPhone, gente. Por 20 conto, vai. Só pode tentar a maçãzinha. A maçãzinha. Isso gera aumento também nos veículos. Nas nossas motos. Porque não tem semicondutor, não tem microchip, não tem insumo. Então, os insumos também estão escassos. Isso leva a aumento da moto. Outra coisa que também está levando a aumento das motos. O aço. O aço aumentou lá fora. Isso gera impacto. O dólar baixou, verdade. Mas o dólar, por si só, ele não mantém esse preço. Então, hoje a Honda, ela anunciou aí o aumento do preço das suas motos. Eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou simplesmente ler aqui os preços e vocês vão depois fazer o levantamento pessoal de vocês aí na cidade de vocês ou na região de vocês, tá? Não adianta eu falar aqui, ah, porque era tanto, agora vai para tanto. Tem regiões que o preço aumentou absurdamente. Tem regiões que aumentou 2 mil, 3 mil reais. Tem regiões que aumentou 4, 5 mil. Então, aqui no Brasil, eu vou dizer assim, o Maranhão é um dos lugares que mais vende caro. Assim, a moto é mais cara aqui no Brasil, na minha visão. Um beijo aos maranhenses. E eu sinto muito, porque lá no Maranhão é muito caro, gente. É muito caro. Moto é muito caro lá. O povo lá sofre muito. E lá é muito caro. Acho que é o lugar mais caro do Brasil que vende moto. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela básica, que é a CG Start. É a basicona. É o valor de 10 mil e 20. E lembrando para os cinderelos, os donzelos que acham que isso aqui é valor real. Não é. Isso aqui é preço sugerido, tá? A Honda, ela coloca aqui, ó. Para você que é cinderelo, donzelo. Você não sabe o que é donzelo, cinderelo? É o idiota. É o bobo que acredita em qualquer conversa. É o cinderelo. Então, você que é cinderelo, que acredita em contos de fadas, tá aí, ó. Tem escrito. A própria Honda, ela deixa aqui, ó. Preço público sugerido. Ou seja, a Honda, ela sugere esse preço. Não quer dizer que o concessionário vai praticar. O frete não está incluso. O frete é de 800 contos, gente. No mínimo, 800 reais. Tá? Então, você já bota aí 800 contos nesse preço aí. Simples. Então, de 10.020 vai para 10.820. No mínimo. Mais o preço da concessionária. Que é a gordura. A gordura em cima da gordura que a concessionária bota. Deixa eu contar uma outra coisa para vocês aí. É em off, tá? O frete também é gordura, tá? Porque esse frete a gente nem deveria pagar. Nem deveríamos pagar. A concessionária ganha em cima desse frete também, tá? Só para vocês saberem. A gente nem deveria pagar esse frete. Mas tudo bem. A gente é otário mesmo. Então, bota na conta. Então, vamos colocar aqui o preço mais caro aqui. Que é a... Que não vou nem falar da cargo. Porque a cargo é bem limitada. A cargo não dá para levar passageiro. Vamos botar aqui a CG Titan S. Que é a mais completinha, né? Então, a gente tem 12.870 reais. 12.870 reais. Preço sugerido, né? Preço público sugerido. E frete não é incluso. Então, a gente vai aqui para mais de 13 mil reais. 13.600 reais com frete, né? Só que muitos concessionários já estão vendendo algumas dessas motos a 16, 17 mil. E aí, confesso, não sei qual dessas aqui que entra nessa faixa de 16, 17 mil, tá? Então, hoje, CG Titan entre 15 e 17 mil no Brasil, tá? Entre 15 e 17 mil. Eu vou dar esse range. Essa margem entre 15 e 17 mil. E 17 mil, tá, gente? Vocês lembram que no início do ano eu lancei um vídeo falando que a CG até o final do ano, até dezembro de 2021, seria vendida a 20 mil? Faltam 3 mil reais para a gente chegar lá, tá? E nós estamos somente no meio do ano. Então, a gente vem para as Cube e as Scooters, aqui embaixo, que a gente tem aí a Pop sendo vendida aí a 7.330, mas com frete você vai para 8.100, né? 8.130, isso no mínimo. Mas os lugares já estão vendendo Pop tranquilamente a 10 mil reais, como eu já havia previsto lá atrás. Pop 100 a 10 mil reais. É isso aí. Pop 100 a 10 mil reais. E aí eu não vou citar as outras. Você tem aqui, Bispo, 11 mil reais. Eu estou sempre colocando frete, tá? Um frete no valor aí médio de 800 reais. Elite por mais de 10 mil reais, quase 11. PCX aí a quase 14 mil reais, né? Quase 14. Isso eu estou falando com preço sugerido. Quando vai para a concessionária, aumenta entre... Pode aumentar até 5 mil reais, tá? Estou falando aí, mas dependendo da região, pode aumentar até 5 mil reais. Temos a Honda ADV, que essa aí é uma moto excelente, mas com preço surreal, né? Que nada mais é do que uma PCX, tá, gente? É uma PCX bombada. Ela é legal. Ela tem a mesma mecânica da PCX. É a mesma coisa, tá? Ela tem um conjunto de suspensão bem melhor. Tem... A suspensão dianteira é melhor também. Ela tem um conjunto melhorado de suspensão. Tem um painel melhor. Ela tem um design muito mais interessante. Mas você vê, ó, até banco é igual. Banco é igual. Tem várias peças que são compartilhadas da PCX. Muita coisa igual. É uma PCX bombada. E aí você tem a mais aí do que uma PCX 4, 5 mil reais. E ela... O pessoal está comprando aí na faixa de 20 mil reais, tá? Né? Fora o frete. Nas concessionárias. Aqui ela está com preço sugerido de 17.490. Aqui a gente vai para as motos de alta. E aí vamos chegar aqui a CB500F. 32 mil. Gente, 32 mil e oitenta. A CB500F. 32 mil e oitenta. Quando a gente vai para o frete, vai para 32 mil e oitenta e oitenta. Quase 33 mil. Com o adicional aí da concessionária, a gente pode dizer tranquilamente que a CB500F vai para 35 mil. Tranquilamente, tá? Quando chega na concessionária, 34 mil, 35 mil. Tranquilo. CB650R. Anel Esportes Café. 43 mil e novecentos e dez. Cara, que loucura, velho. CB1000, 62 mil. Aí eu... Galera, isso é real. Essas motos são excelentes, tá? Eu gosto muito dessas duas motos. São excelentes. Mas aí, aqui a margem de lucro da Honda começa a aumentar, tá? A margem de lucro... Aqui a margem de lucro da Honda começa a aumentar. Quando você chega em moto de alta cilindrada. Aqui vem o lucro. Aqui eles precisam girar. Aqui eles... Até aqui eles precisam girar nas vendas. Mas aqui começa a vir o lucro. Aqui começa a vir a extorsão. Tá? Aqui começa a Honda a praticar preços surreais. Que não é compatível com a concorrência. Eles botam um preço que eles podiam estar botando bem mais abaixo para vender mais. Mas aqui eles querem lucrar. E aí a gente vai aqui na Broz. 13.910. Preço sugerido. Que vai aí para 14.000. Enfim, eu vou chegar logo ao ponto. Que é a CB500X. Que muitos de vocês me mandaram. Que está a preço sugerido de 34.400. Gente, essa moto há quase dois anos atrás. Ela era vendida a 28.000 reais. 28.000 reais. Ela hoje está sendo vendida nas concessionárias a 38.000 reais. 10.000 reais. Em menos de dois anos. Não chegou a dois anos não. Em menos de dois anos. Em menos de 24 meses. Nós tivemos um aumento na CB500X. De 10.000 reais. Podem comparar. Façam aí uma pesquisa no Google. E observem quanto era uma CB500X em 2019. Podem fazer a pesquisa. CB500X em 2019. Era 28.000 essa moto. Hoje ela está sendo vendida a 38.000 reais. Esse preço de 34.000, ele é um preço sugerido. Quando vai para a concessionária, 38.000 e você ainda paga o frete. Você vai para quase 40.000. Final do ano, dezembro de 2021. Essa moto já vai estar beirando os 40.000. Ainda teremos mais um aumento, tá? Podem esperar. Esses preços, eles não vão ficar assim. Eles vão ter mais um aumento aí até o final do ano. E a NC750X, que é uma moto que eu recomendo demais aqui no canal. Além da CB500X também que eu recomendo. São duas motos excelentes. Eu quero deixar claro aqui que não é uma crítica à moto, e sim ao preço. 41.680. Lembrando, isso aqui é um preço sugerido para cinderelos. Quando chega na concessionária, essa moto está sendo vendida a 44.000, 45.000 reais. Ainda assim, 10.000 reais a menos que uma V-Strom, o que justifica a falta de controle de tração. Então, quando você olha, e aí eu estou falando, comparando, tá? Quando você olha uma moto dessa, comparado a uma V-Strom, claro, a V-Strom tem mais torque, tem mais cavalaria. É uma moto mais robusta, mas não inferior a essa. Eu ainda digo que são motos muito equivalentes. E hoje, hoje, eu sendo muito sincero com vocês, mesmo achando esse valor absurdo, de 40, não vamos falar nem 41.000, vamos colocar 45.000 no concessionário, eu ainda assim compraria a NC750X do que uma V-Strom. Mesmo a V-Strom tendo controle de tração, que é excelente na minha opinião, e salva vidas. Mas, não justifica 10.000 a mais para você ter um controle de tração. Não justifica. A V-Strom sendo cobrada a 55.000, 53, 55, não justifica, tá? Então, eu teria, ainda assim, uma NC750X, tá bom? Não estou dizendo que o preço é bom, não estou dizendo que o preço está legal, mas, em comparação a V-Strom, eu ficaria com a NC750X. Que aí, na concessionária, vai variar entre 43.000 e 45.000 reais. E aqui a gente vai nas motos surreais, né? Preço surreal, a partir de 70.000 a Africa Twin de entrada, que é melhor você pegar... Chega a ser engraçado. A Africa Twin, os caras querendo vender a preço de moto premium, de BMW e de Triumph, né? É uma piada. E a moto topo, né? A Adventure Sport, que é a topo da Africa Twin, a 90.490, que, na realidade, esse preço não é real. Esse preço, ele sobe aí 5.000 reais, né? Que, eu disse, quando chega no concessionário, ainda sobe mais alguma coisinha, tá? Não fica só isso, não. Sobe um pouquinho menos, talvez até 5.000 reais. E aí, você junta mais um pouquinho, pega aí uma BMW topo, né? Topo não, desculpa. Você pega uma BMW 850 topo, bem mais barato do que isso. Ou você junta mais um pouco, quem tem 90.000, 95.000, tem mais os 10.000 aí, pega uma 1.250. E aqui, você vê no maior absurdo. Pra mim, isso aqui é a moto mais absurda da Honda, é a moto mais absurda, é a moto mais inútil disso aqui. Eu sei que vai ter gente bem chateada, assim, que não concorda. Essa moto aqui, a X-ADV, é a moto mais inútil do lineup da Honda. É uma escuta, é pra você meter no barro, que tem um motor da NC750, câmbio de dupla embreagem, né? Câmbio DCT, maravilhosa, mas inútil, né? Inútil. 71.487. E aí, você bota mais uns 5.000, vai pra 75.000, 76.000, né? A moto inútil. Tá aí no lineup, ao invés de nós termos aí uma CB, uma CB não, uma Rebel 500, ou uma Rebel 1100, bota essa porcaria dessa moto aqui, que vendendo uma, duas, sei lá, vendendo umas 10 motos, eles batem a meta aí, que essa moto aí é só pra lucrar mesmo, pra otário comprar. Uma moto inútil no lineup. Enfim. É... A Honda já aumentou, e como vocês sabem, quando a Honda aumenta preço, ela leva as outras a aumentar também. A Honda é a líder de vendas, a Honda detém aí de mais de 80% do mercado, e vocês sabem que sempre quando a Honda, ela levanta o preço, arrasta as outras consigo, as outras todas. 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 Então, aguardem aí aumentos gerais de preço. Tá? Isso não é bom, isso não é legal, mas infelizmente foi anunciado, inclusive eu falei aqui, que os preços iam aumentar, por todos os motivos que eu falei no início, desse vídeo aqui. E você vai me perguntar, tio Chico, mentalmente você deve estar me perguntando aí, e aí tio Chico, eu compro agora ou espero? Vamos aplicar as três regras de ouro do consumo consciente. Quem decide é você. Eu preciso dessa moto? Eu tenho dinheiro para pagar essa moto? Eu preciso dessa moto agora? Se der não, em qualquer uma dessas perguntas, basta ter um não, não compre. Independente da ordem, não compre. Então a decisão é sua, se você tem uma moto, e pode guardar dinheiro, juntar dinheiro, eu recomendo que você continue com sua moto antiga, junta o dinheiro, segura as pontas, mas tio Chico vai aumentar mais? Vai. Só que você não vai receber a moto. Você vai comprar agora, e você só vai receber no final do ano, daqui a quatro meses, porque a Honda não está conseguindo entregar. Algumas pessoas estão conseguindo receber motos com 30, 60 dias, mas são situações muito específicas, e são exceções. O que eu sei, e olha que eu converso com muita gente, são pessoas aí, quatro meses sem receber moto. Então você vai pagar agora, e você não vai receber agora. Então, eu sugiro, que nesses quatro, cinco meses, que você iria ficar sem receber, você pegue seu dinheiro, guarde, aplique, aplicação, você vai decidir o que é melhor para você, junte, não só aplique, mas junte dinheiro, para quando você tiver condições de vender sua moto, com o dinheiro que você tem guardado, você fazer uma compra, e claro, esperar aí que a fabricação das motos retome aí, o patamar, pelo menos aí, de entrega para 30 dias. Eu acho que vai ser uma coisa melhor. Se as motos começarem a ser entregues aí, até 30 dias, show de bola, porque eu só enxergo, é uma normalização aí, para 15 dias de entrega, em 2023, tá? E a gente, talvez, nem tenha motos no pátio, em 2023, talvez só em 2025, que a gente consiga enxergar aí, moto para pronta entrega, no pátio, tá? Porque a economia precisa retomar, para isso. As fábricas estão aí, botando o pé, no freio, desacelerando. Então, eu recomendo, que se você, você vai seguir as regras de ouro, quem decide é você, mas se você tiver condições de esperar, se tem uma moto, ou se tem condição de segurar mais um pouco, juntar dinheiro, segure. Por que que eu falo isso? Porque, cara, o futuro, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Vai que você precisa desse dinheiro, para uma situação de emergência. Pelo menos você tem dinheiro. E se você comprar uma moto agora, você vai estar ocupando esse dinheiro, com o bem que nem você recebeu. Em quatro meses, muita coisa pode acontecer. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas, é muito melhor você ter esse dinheiro guardado, para qualquer eventualidade, do que você investir em moto. Aí, vai que acontece alguma coisa, cadê o dinheiro? Está na moto. Entendeu? Então, usem as regras de ouro, as três regras de ouro, e comprem a moto com sabedoria. Saibam o momento. Vocês é que vão saber o momento. Eu, se eu fosse vocês, eu guardava o dinheiro. Não é o momento de comprar, porque não vai ter moto para entregar agora. Vanderlei não é onde. Você mora. Você mora. Você mora. Eu sou do momento.